E aí pessoal, tranquilo? Bom, depois de muito tempo tá aí, hoje a gente vai andar no novo Elantra 2.0 2018 Esse aqui é uma motorização 2.0 de 159 cavaus Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Hyundai Vire da Kid Lunar O portátil se for analisando aí, é o carro que tá fazendo o teste da área pra vocês Então é um percurso aqui bem bacana, vai dar pra sentir bem aí o motor do Elantra 2.0 Lembrando que a gente tem um HB20S 1.0 2015, então dá pra pegar uma noção bem legal aí E se o cara quer pegar um carro um pouquinho melhor Em matéria de torque, meu Deus, ganha disparado, né cara? 2.0, né? É um motor maior, né? É quanto CV mesmo, Augusto? 159 159 CV? Ele tem um pouquinho mais no Alco, né? Mas a questão é 159 Ele tá com um gasolina aqui no caso Bom, muito bom Gostoso Essa é a primeira vez que a gente tá andando com o carro É Acabou ainda ele também é um bom Ele também tem aqui o ar de tal, né pessoal? Central multimídia também Uma puxadinha no carro é boa É Gostei desse acabamento do volante aqui É, o couro dele eu acho legal, né? Segura um pouquinho, só deixa ele se afastar Segura, segura Uhum Agora pode ver, vai Vai, acelera, até o final Até o final Mantém, mantém Mantém Pô Ele não dá aquele tranco assim, né? Não A troca de marcha dele é... Não, pô Vai... Bem linear Bem linear Tu vê essa questão de ruído dele inteira Muito bom Agora nas fotos parece que zera, né? Muito boa Achei bom também o conforto dele dentro Se sente bem dentro dele É pra ter uma ideia Eu tenho 1,86m Aqui atrás da sobra 3 dedos É, o espaço tá bom De passoso, né? Além de só cedo de braço, né cara? Muito bom Faz uma parte escuracada aí É, né? O pessoal faz test-drive numa rua reta vai e volta É Porque você sente como é que o carro vai ser no dia a dia Vai se comportar, né? Aham Vocês podem ver que esse único ruído na realidade que vocês escutam é do asfalto e do pneu Aham Internamente você não escuta passo, tipo, batendo, coisas... Mas isso não Negócio pulando, você não sente nada E o elemento tá melhor, o design tá mais interessante Tá uma coisa tão futurista, uma coisa mais sólida, mais clássica Acho que a gente tinha muitas linhas, né e tal Sim, agora deu uma survida Mas o elemento aqui já era um carro muito bom Sim É, agora conseguiu melhorar Mas ainda melhor Dá pra passar pelo moto sequencial aqui também, né? É nessa hora que você vê a diferença do motor, né? Exatamente, na subida Uma subida dessa aqui, ele pisou E bom disso que apesar de ter o motor, assim, tem carros mais fortes na categoria, né? Aham Só que pela que ele tem hoje, e a força que ele tem ali pra aumentar o torque Então ele tem um motor muito econômico Que é o carro ali que faz na cidade em torno de 10km pelo próprio Inmetro, né? Aham Se você souber controlar o pé, ele pode chegar até 11 e meio, talvez até 12km Sim, tranquilo Também depende de trânsito, coisa assim, é estrada, né? Uhum Aqui pega direto, esse aí com ruim, né? Não, vai suave Reduzir ele também é muito bom O vingar tá bem tranquilo Eu achei que ele é bem coladinho no chão, assim Ele tem, ele tem uma aderência à pista muito boa Ele tem uma boa estabilidade, né? Uhum Apesar dessa versão aqui não ter o controle de estabilidade de tração É Mas pelo fato do cara ser um pouco grande e pesado, esse te dá a maior estabilidade, né? A dificuldade, a diferença dele é pelo tamanho do entre-eixos É? Faz ele colar melhor na... Porque se tem uma curvinha bem fechada aqui na frente, tu vai sentir bem como ele mantém Uhum Tu pode esforçar que ele não sai Sim Não, o carro é show, cara Gostoso dirigir Eu gostei muito aquele sequencial de subir e descer, né? Exato Exato Tem muito paralelete, tem muito buraco Então assim, tem carros que você coloca numa linha reta, até uno, não faz ruído nenhum Cara, é maravilhoso tu vai numa linha reta, tu vai numa rua com paralelete É Aqueles S-Drive assim, cara, eu acho ridículo isso O cara pega uma volta no quarteirão e acha que é o puto de um carro, né? Eu não vou falar o nome do carro aqui, mas eu vi no vídeo de um amigo meu, inclusive Que ele pegou o carro pra testar na casa de montadora, né? Sim E quando tu fazia uma curva com o carro, o carro tremia o volante Ele tremia o volante Mas ele falou pra mim que, inclusive, ele falou com colegas que também pegaram o carro E outros carros, aliás, né? Sim E ele manteu esse problema, mas cara, eu achei muito estranho isso É assim que pelo menos soube exatamente o que está explorando É um test drive que você vai chegar no final do dia e falar assim Ah, mas agora eu sei como é que está o seu conforto É a beça, né? Não é aquela coisa boa, mas será que vai gostar? Será que numa viagem vai ser bom? Será que no dia a dia vai ser confortável? É Todas essas perguntas você responde pelo próprio test drive Exatamente Vai Você está acima do limite de velocidade Tá bom, então é hora de ver Essa era a intenção Se vocês tenham gostado, se gostou deixa aqui embaixo o seu like Não se esqueça também de curtir e compartilhar com seus amigos Se inscreva no canal também, é muito importante Então é isso daí A gente se vê em próximo vídeo, valeu!